Se não me falha a memória, eu não tenho 100% de certeza, mas é a sexta corrida do brasileiro em sete quedas. É a sexta vez que a gente faz. Nós ficamos, todas as corridas que foram feitas no Mato Grosso do Sul, do brasileiro, só duas foi fora. Uma vez em Amambá e outra vez em Carapau. O resto foi todas elas em sete quedas. A importância dessa corrida, Serginho, para o nosso município é trazer os melhores pilotos do Brasil para estar aqui presente, para o público ver, porque sete quedas é considerada a capital do motociclismo do Estado. Porque aqui começou o Velocross, na época chamado de Speedway, com pista oval, depois a gente foi mudando, colocamos ela como uma pista de motocross sem obstáculo. Daqui saiu muitos pilotos campeões de nível nacional, que foi o Mário Nildo Buscioli, Evandro Buscioli, Marquinhos Buscioli, e o principal deles, que é o Carlos Eduardo, não é verdade? Que era morador daqui, nasceu aqui e praticamente aprendeu as técnicas que ele tem hoje aqui em sete quedas. E além disso também é muito importante para o comércio local, porque vindo pilotos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Paraguai, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o movimento da cidade melhora muito, então para o município é muito bom. E para nós que estamos aí na diretoria do motoclube, para nós é muito importante a única cidade do Mato Grosso do Sul a trazer uma etapa do estádio do Aldo e Velocross, sonhando sim, para um futuro próximo, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. E aí 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 Obrigado.